Faz um ano que eu perdi nada de consistência. Já perdi muito dinheiro nesse negócio. Investi em ações a longo prazo. A Vale dobrou nos últimos oito meses e quando eu comprei, já caiu 25%. Fiz operação com opções. Meu dinheiro virou pó. Depois mudei pra Day Trade. Comecei na leitura de candles, não me adaptei. Usei a técnica de suporte e resistência, tomei stop. Operei as estratégias com nome engraçado, stop. Fui para o tape reading, perguntei pro mentor, onde é a entrada desse negócio? Ele me disse pra seguir o fluxo, tomei stop. Apliquei em criptomoedas, caiu 30% no dia. Odeio o Elon Musk. Operei duplas de moedas no Forex, uma corretora pior que o outro. Até as binárias já apelei. Fiquei igual um viciado operando no celular. Perdi um monte. Dei até dinheiro pra um trader profissional operar pra mim. Perdi mais dinheiro ainda. Será que o problema são as técnicas ou eu que não tenho foco, hein? Acho que vou tomar um café. Não, um chá é melhor. Tá meio quente hoje, né? Acho que vou tomar uma Coca-Cola. Água. Água é mais saudável. Ah, garoto. Meta batida hoje, hein? Dia tá bom, hein? Hoje eu tô impossível. Merece mais uma operaçãozinha. Opa, entrei errado. Ô, ganância. Deixa eu recuperar o que tava ganhando. Puts, começou a voltar. Deixa eu fazer um preço médio. O que eu faço agora? Não consigo sair dessa operação. Caraca, devolvi tudo que tava ganhando. Agora eu preciso correr atrás do prejuízo. Mercado lazarenta. Eu vou me vingar agora. Falei? John Wick. De volta pro jogo. Nananananananana. O que eu tô fazendo? Agora é tudo ou nada. Não para de cair esse preço. Acho que daqui não passa. Continua caindo. Preciso dobrar de novo. Caraca, queda livre. Eu comprado. Vou dobrar pela última vez. Daqui não passa. Passou. Isso me lembra de uma frase. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. De PR o impossível. Tá todo mundo ganhando dinheiro no day trade. Menos eu. Já me cadastrei em todos os cursos da internet de graça. Achei todos os livros indicados de bolsa de valor. Tudo bem que eu não finalizei nenhum ainda, né, Maíris? O que tá de errado comigo, hein? Fui no jantar esses dias. Pessoal falando de bolsa de valor. Análise gráfica. Ações. Mini dólar. Criptomoedas. Forex. Falaram até de um tal de Fibonacci. Eu pensava que era um prato italiano servido no jantar, hein? É. Tá na hora de estudar de verdade mesmo, hein? Meu amigo disse que tá ganhando dinheiro no day trade. Mas eu acho que é mentira, hein? Porque eu nunca ganhei. O problema é a tal da consistência, né? Todas as falas que é difícil de atingir. Então eu acho que eu tô na média, né? Porque eu nunca atingi a consistência também. Eu nem sei o que é isso. Preciso parar de seguir essas salas de carro vivo. Não é possível. Aquele jaguara tá ganhando mais do que eu. O que será que eu tô fazendo de errado? Seguir essa sala faz mal. Preciso cair fora. Parece que todo mundo tá crescendo e eu tô ficando pra trás. Olha só o Carlos. Entrou esses dias na sala, nem sabia operar e já tá apostando o DARF. E eu aqui parado. Eu queria ser consistente e viver de day trade. O professor Massudo me disse que precisa ter disciplina, praticar e estudar bastante. Pra ele é fácil dizer isso, né? Ele é japonês. Deve adorar estudar, né? Tem gente que é consistente com menos de três meses. Deve ser mentira. Todo mundo mente. Eu queria ser igual a esses treinos do YouTube. Operar uma hora por dia ganha R$ 2.500. Eu queria operar só dez dias no mês. O restante eu ia viajar pelo mundo. Não vejo a hora de morar na praia. O que está faltando pra eu chegar lá, hein? Porque comigo tudo é mais difícil. Acho que preciso praticar mais, sonhar menos. Será que fui muito arrogante postando meu DARF na sala ao vivo? Ninguém comentou. Ninguém me deu os parabéns. Bem, quando os outros postam, eu também não falo nada. Pô, mas foi meu primeiro mês positivo. As pessoas precisam entender. Eu estava mesmo querendo fazer isso. E quando chega uma vez, eu pareço omitido. Acho que vou focar nas minhas operações e parar de pensar o que os outros estão pensando. Pois eles não estão nem aí comigo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.